Olá! Pronto pra usar o seu Alelo Tudo no mercado, na padaria, na farmácia? Como dá pra usar o Alelo Tudo em vários lugares, às vezes a gente fica até na dúvida de como fazer, né? Afinal, estamos falando de um único cartão que pode ter mais de uma rede. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como passar o seu Alelo Tudo nas maquininhas por aí. Vem comigo nesse vídeo. Vem tranquilo caso não saiba essa informação. Basta conferir quais redes estão habilitadas para o seu cartão Alelo Tudo pelo app Meu Alelo ou acessando meualelo.com.br, ok? Após passar suas informações ao caixa, confira o valor, digite sua senha e confirme. Prontinho! Transação aprovada! Ah, sempre que for utilizar a rede Benefícios para fazer os seus pagamentos, lembre-se de informar que é na função débito, ok? Alguns estabelecimentos podem perguntar isso. Agora que você já sabe como passar o seu Alelo Tudo por aí, aproveite para começar a viver uma vida mais alelo! E aí E aí E aí E aí